Oi! O Galho é aqui o teu lugar Família Passos é a alegria Mas nesses dias ficou sem cor E tudo isso, meu bem, sabe por quê? Precisamos de você Olê, olê, olá Ele, o Galho, em breve voltará O povo brasileiro precisa de você O Galho é aqui o teu lugar Olê, olê, olá Ele, o Galho, em breve voltará O povo brasileiro precisa de você O Galho é aqui o teu lugar Alguém, alguém O Galho é aqui o meu lugar Olê, olê